Quero aproveitar aqui para falar mais uma notícia importante. Ontem, no dia 13 de junho, eu li uma matéria da CNN Business que o Senado já havia aprovado o projeto de lei que limita o ICMS sobre os combustíveis em até 17% para os estados. E hoje, olha só que impressionante, quando esses caras querem trabalhar, é impressionante, né, gente, como o nosso país é um palco de palhaços. Nós, palhaços vestidos assistindo e os caras lá, os palhaços lá no palco fazendo palhaçada, que são os congressistas, senadores, políticos em geral. E a gente está vestido de palhaço também. A gente fica sentado na plateia de palhaço também. A gente de palhaço assistindo e os palhaços lá em cima, né, mostrando que trabalham em nosso benefício. E aí, quando os caras, eles querem realmente aprovar alguma coisa, quando tem interesse muito forte para que esses caras, eles realmente aprovem uma lei, é de um dia para outro. Em menos de 24 horas, os caras aprovaram. Vamos dizer 24 horas. Em 24 horas, a Câmara aprovou o projeto que fixa o limite para ICMS sobre combustíveis, galera. Pois é. A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou. E ontem, dia 14, o Senado aprovou. Olha só. Aprovou no Senado, foi lá para a Câmara dos Deputados, apapá, buf, aprovou. Olha quanta coisa que o Brasil precisa ser aprovado rápido e que não é aprovado, galera. Presta atenção, gente. Continuando aqui, matéria da CNN Business. Matéria por Pedro Zanatta, Luciana Amaral, Juliana Lopes, da CNN Brasil Business, publicada hoje, 14 de junho de 2022. Câmara aprova o projeto que fixa o limite para ICMS sobre combustíveis. Relator do projeto na Câmara, acatou o mecanismo que busca proteger e garantir recursos mínimos constitucionais à saúde, educação e ao Fundeb. Na velocidade do CREO, número 5, foi no CREO, rápido. Um dia após análise pelo Senado e o plenário... Desculpa, gente. Vamos lá. Um dia após análise pelo Senado, aprovação, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 14 de junho de 2022, o texto base do projeto de lei que estabelece um teto para o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, sobre combustíveis. No entanto, os deputados federais ainda analisam sugestões de mudanças ao texto. Texto aprovado com 348 votos a favor, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas. Contém mudanças em relação ao aprovado pelos senadores. Contudo, o mecanismo que busca proteger e garantir os mínimos constitucionais à saúde, educação e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, foi mantido. Este item não constava no texto inicial, aprovado pelo Senado, mas foi incluído ao final da sessão na Casa ontem. Os deputados federais ainda irão analisar mais possibilidades de alteração no texto. A votação deve continuar nesta quarta-feira, ou seja, a velocidade do CREO, 5 ainda mantendo. Deve continuar nesta quarta-feira, ou seja, amanhã antes do feriado. Os caras estão trabalhando antes do feriado. Após a sessão deliberativa no plenário, ter de ser encerrada por causa de problemas técnicos do painel de votação. Ou seja, superaqueceu. Quem está dizendo sou eu, tá? O bicho deve ter superaquecido porque ele nunca funciona. Superaqueceu e os bichos... Ah, meu Deus do céu, nunca funciona essa zorra. Está funcionando agora todo vapor, vai queimar. Quem está dizendo sou eu, tá? O Senado havia acolhido emendas tidas como mais favoráveis aos governantes, mas que não foram totalmente acolhidas pelo relator do texto na Câmara, deputado Neumar Nascimento, União Brasil-Bahia. Esta é a segunda vez que a Câmara vota o projeto que foi apresentado originalmente por um deputado federal. Depois que todas as sugestões forem examinadas, o Congresso Nacional finalizará a análise do projeto e o enviará para a sanção do Presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL. O mandatário poderá sancionar ou vetar parcial ou integralmente o projeto. O texto. O primeiro texto da Câmara previa que seria levado em consideração o valor total do arrecadado do ICMS em 2021. um valor total, como referência para o cálculo do gatilho dos 5%. O Senado restringiu o entendimento e considerou que valeria um montante relativo somente aos quatro itens definidos como bens essenciais. Que aí é eletricidade, combustível... Eu não vou lembrar aqui exatamente o que foi, tá? Que virou itens essenciais, tá? Gás, essas coisas todas. Isso, em tese, poderia ajudar os governos estaduais a terem uma compensação maior. O relator do projeto no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB Pernambuco, também incluiu a previsão de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, um dos principais medidores de inflação do país, seja levado em conta no cálculo do valor da compensação de ser distribuída aos Estados pela União. Contudo, o Neomar Nascimento retirou essas alterações nesta terça-feira e propôs que a Câmara votasse os termos como aprovados pela primeira vez na Casa. O deputado Neomar Nascimento, do União Bahia, relator do projeto, apresentou um parecer favorável a nove das quinze emendas do senador ao texto da Câmara. Entre as emendas presentes, no parecer, estão a concessão de crédito presumido do Pisco Fins e a contribuição de intervenção no domínio econômico, vou repetir, e da contribuição de intervenção no domínio econômico, que é o CID, Incidente sobre o etanol e gasolina, que garantem a manutenção, pela União, dos níveis de investimento em saúde e educação previstos constitucionalmente para Estados e municípios devido à perda de arrecadação com o ICMS, principal imposto que sustenta estas despesas. Em entrevista à CNN, na manhã desta terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre o projeto e rebateu críticas sobre a perda de arrecadação por parte dos Estados. Abre aspas para o deputado Arthur Lira. Não estamos prevendo, não está nos planos do Congresso diminuição de arrecadações em qualquer Estado. O que houve, na realidade, com essa contenção de tornar esses bens essenciais, é que as arrecadações não cresçam exponencialmente em cima da população no processo inflacionário. Disse. Fecha aspas, né? Disse. A análise do PLP-18, projeto de lei, né? Acontece em meio a tentativas do governo federal de reduzir os custos dos combustíveis nos postos ao consumidor final, ainda mais há quatro meses das eleições. Entenda o projeto. Então, o PLP-18 define que combustíveis, assim como energia, que são esses os itens essenciais, tá? Que foram agora considerados, tá? Energia, combustíveis coletivos e gás natural e comunicações. São bens essenciais e indispensáveis. Só agora, gente. Agora quem está falando sou eu. Só agora, em 2022, essa desgraça pensaram nisso. Esse rebanho de demônio pensou nisso. Vocês imaginam? Isso é essencial. Sempre foi. E agora essa desgraça está colocando... Em 2022. Continuando. Com isso, os governos estaduais não podem cobrar o ICMS sobre estes itens, acima do teto estabelecido pelo texto 17%. Ou seja, não pode passar desse teto de 17%. O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Constitui a mais importante fonte de arrecadação dos estados. É dinheiro fácil. Aqui está falando sou eu. Ó, dinheirinho fácil. A moedinha do Sonic. Que são obrigados a repassar 25% da arrecadação aos municípios. É aquele dinheiro que cai mole, fácil, para o Estado, né? E a gente não sabe para onde é que vai. Porque era para converter para a gente, né? De alguma forma. Benefício, saúde, infraestrutura, educação. Segurança, vai para outro lugar. Agora, os estados que tiverem perda na arrecadação do exercício 2022, acima de 5% do que arrecadaram em 2021, o governo federal vai arcar com excedente. Esse valor do excedente vai ser abatido nas dívidas do Estado atingido com a União. Essa compensação será válida até 31 de dezembro deste ano, 2022. Os entes federados não devem ser obrigados a seguir uma alíquota determinada do ICMS, para que seja respeitada a autonomia dos estados e do Distrito Federal. Mas essa alíquota não poderá superar os 17%. Ou seja, todos os estados vão cobrar 17%. Só o governador que estiver muito bem das contas é que vai cobrar menos de 17%. Ou seja, todos eles vão ter a liberdade de cobrar a alíquota que quiser, mas não pode passar os 17%. Ou seja, todos vão cobrar 17%. Para os estados sem dívida com a União, a compensação será feita em 2023, com recursos da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que é o CFEM. Estes estados ainda terão prioridade na contratação de empréstimos em 2022. Também será permitida a compensação por meio de ajustes com empréstimos, já feitos com outros credores com aval da União. Essa compensação será válida até 31 de dezembro deste ano. E é isso. Para vocês verem que não há interesse nenhum desses congressistas de aprovar várias reformas. Reforma tributária, reforma política, um monte de reforma, não há interesse. Quando há um interesse por trás, e sim há um interesse eleitoreiro, político, para que isso seja aprovado, esses caras sabem trabalhar na velocidade do CREO, número 5, velocidade 10 às vezes. Vão trabalhar ontem, Senado, hoje trabalhou o Congresso Nacional, e amanhã, véspera de feriado, essa desgraça vão trabalhar de novo. Por que não fez antes? Por que não fez lá atrás? Eu sou totalmente a favor da redução de imposto. Beleza, show de bola, está reduzindo. Mas o que eu quero mostrar para vocês nessa matéria é para você ver como esses demônios, eles conseguem trabalhar rápido. Que até o painel lá deu pirapiri, pirapirou. Deixou de funcionar, deu um problema técnico. Porque superaqueceu aquela desgraça ali, porque nunca funciona? Porque esses miseráveis foram lá trabalhando na velocidade do CREO, 5. Então, quando há vontade política, tudo funciona nesse país. É vontade política, galera. Não tem outro entrave. Está aí, essa matéria só comprova e prova que nós somos os palhaços. Nós estamos sentados na plateia e os caras estão lá no palco fazendo palhaçada. A gente é trouxa demais, velho. Então, está aí. Cobrem. Esse ano é o ano de cobrar. É o ano que você vai cobrar lá na urna. Cobrem desses desgraçados. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.